Vem comigo, vem! Do que eu só ouvi falar e você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer E agora sou a dona desse amor, eu nem quero saber Por que eu só preciso viver o resto dessa vida com você Te vi e já te quis me ver tão feliz Um amor que pra mim era sonho Surpreender de provar do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer E agora sou a dona desse amor, eu nem quero saber Por que eu só preciso viver o resto dessa vida? Eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer E agora sou a dona desse amor, eu nem quero saber Por que eu só preciso viver o resto dessa vida com você 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 Obrigado.